Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos atender a mais uma ligação no programa do Bingo. Alô? Pode falar. Bingo, vai tomar no cu. Não, 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 amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. Bom, agora sim, em casa aí, o papai e a mamãe tomam de um jeito diferente, aí já não é assunto pro palhaço, né? É mais engraçado, é o palhaço mais legal do universo. Cinco, quatro, três, dois, um. Como você bingou? Quem aqui quer brincar comigo? Who's my bingo? Não é você que disse que a gente sempre tem que estar embaixo de uma pote? Big lights for a big star. Tá bom, gente, velho? Surpresa. Até audiência pra subir tem que ter visão. Ano 3, nos anos 80. Essa é a grande chance da minha vida, você não vai saber. Eu não sei se eu acredito em você. Isso é novela das oito, rapaz, não é bolinho, não. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro. O bingo fez sucesso, o bingo tá feliz. Então não pergunte ao bingo onde ele mete esse nariz. Tchau, tchau, tchau.